Sério, se ele dá rabada com esse rabo, eu vou embora, juro, eu vou embora. Ele dá rabada! Respeitável público! Sejam bem-vindos a mais uma Batalha de MOB! Nessa batalha, nossos gigantianos vão ter que enfrentar todos os golems do Golem Mania. E aí, quem será o vencedor dessa batalha de MOB? Essa batalha aqui está sendo feita ao pedido de um inscrito, que é o Lobo Mortal. Muito obrigado aí pela sua sugestão, tá? Também queria mandar um salve para os nossos membros, Gustavo Lima e também Lápis Azulha. Se você quiser um salve aí na próxima batalha, é só se tornar membro aqui do canal, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos testar isso na equipe, que eu estou curioso, velho. Vocês viram os golems desse mod? Eles são animados e detalhados. Perfeito, resumidamente, né? Então vamos testar aqui se o Enos vai ser capaz de vencer deles ou não, né? Vamos spawnar aqui nosso gigante Enos, que tem 300 de vida. Contra o primeiro golem, que é o Golden Golem, que tem 100 de... Olha que lindo, cara! É um Piglin. Muito da hora, né? Muito da hora. Vamos ver, pessoal, se o Enos vai ganhar dele ou não. Caraca, ele dá dano, hein? Puts, Grinley, dá muito dano. E o Enos está com seus dois de dano ainda, pessoal. Caraca! É na última batalha que ele apareceu, vocês comentaram que o Enos está precisando comer um pouco de feijão, eu diria, né? Mas, enfim, pessoal. Olha, ele está conseguindo dar um daninho interessante, hein? Se curou. Bom, Enos, eu acredito que você tem potencial de vencer essa batalha, viu? Eu realmente acredito. Só não sei se vai ser possível, né? Porque é assim, querido. Você está meio fraco, né? Nossa, pessoal, no limite ele vai perder. Puts, Grinley. Ele perdeu no limite, pessoal. Deixou o Golden Golem com 26 de vida. Cara, eu acho que eu vou trazer mais batalhas com esses golems, hein? Comentem nos comentários se vocês querem esse mod de golems aí. E outras batalhas, tipo, contra o Cataclisme, por exemplo, né? Talvez seja interessante. Eu vou invocar aqui, pessoal, o golem de nederita. Que não é a monstrosidade, tá? É o golem. Olha esse rabo, cara. Que coisa linda. Olha isso aqui. Que golem bonito, só. Contra o nosso Enos. É, o Enos está meio que ficar uma penha, né? Mas, vai, Enos, eu confio em você. Enos, eu não sei se eu confio mais em você, não, querida. Ele defende igual o Ignis. Caraca, pessoal, que da hora. Sério, se ele dá rabada com esse rabo, eu vou embora, juro. Eu vou embora. Ele dá rabada. Tchau, gente, eu vou embora. Tá, muito obrigado e eu vou embora. Porque, meu Deus do céu, ele até usa o rabo, cara. Que golem da hora, velho. Nossa, que mod legal, velho. Valeu aí, Lobo Mortal, por me mostrar esse mod. Eu não conhecia. E monstrosidade e nederita. E golem de nederita, você foi o vencedor aqui. Eu tô chocado, velho. Muito da hora esses golems. Você tá louco? Bom, vamos pegar aqui o golem de Cobolstone. Esse aqui é meio feio. Desculpa, meu filho, mas esse aqui é meio feio, tá? Contra o Enos. Vamos ver se o golem de Cobolstone vai ganhar. Que que é isso? Nossa, que que é isso, gente? Mentira que ele se reconstrói. Caraca, que mod sensacional, velho. Gente, eu tô de cara, juro. Eu tô de cara. Ele vira um monte de fragmento, cara. Que maneiro. E o Enos vai se curar todo, ó. Se ferrou. Depois foi tentar se construir aí, o Enos se curou todo. E o Enos vai conseguir se curar mesmo. Ele só dá um dano, ó. Dois mil anos depois. Bom, pessoal, o Enos venceu depois de muito tempo. É, esse golem é legal, só que, assim, contra o Enos não tem como ele lutar, né? Porque o Enos vai se curar sempre. Então, ele sempre vai perder pro Enos, resumidamente. Vamos testar agora, pessoal, o golem de TNT. Caraca, ele atira literalmente TNT. Velho, que... Mano, que mod legal, cara. Sério. Eu tô sentindo falta de mais mods assim, cara. Tipo, mod assim, mod igual Cataclismo, Moses Mobs. Tá realmente precisando, né? Caraca, velho. Meu Deus. Tipo, o Enos é muito simples, mas ele tem umas habilidades diferentes, né? Caraca. Olha que maneiro, pessoal. Ele vai explodir. Caraca. Enos, você venceu. Quase perdeu, hein, fi? Foi quase, hein? Vamos testar agora, pessoal, o Obsidian Golem. O golem de obsidiana. Ele, que coisa bonita sou. Gente, que mod legal, juro. Velho, baixem esse mod, velho. Por favor, muito legal. Contra o Enos. E ele atira o quê? O Obsidian, é óbvio, né? Que explode. Caraca. Gente, ele tem aquela... Ele até bate. Ele não tem só um ataque. Caraca, ele anda numa bolinha de palhaço, cara. Aquelas rodinhas de palhaço. Que legal. É, mas não sei se eles vão ganhar, não. Esse bicho aqui dá 20 de dano, cara. Ele só tem dois ataques, mas mesmo assim, velho. Ele é muito bem animado e modelado, ó. Ó, ele vai atirar agora. Os dois estão atirando. Meu Deus. Ele tá até recarregando, pessoal. Caraca, ele até recarrega a arma, velho. What the fuck? Bom, Obsidian Golem ganhou. Ó, na minha opinião, os golems ganharam só porque eles são lindos. De verdade, velho. Eu já darei a vitória pra eles logo no começo. Mas, ok. Vou pegar aqui o golem de carvão contra o Enos. Vamos ver se ele tem um ataque diferente. Caraca, ele vai andando... Ah, ele só corre. Ah, ele não ataca, pessoal. Não, ele não ataca. Ah, eu achei que ele atacava. Mas é legal, né? Ele sai andandinho. Que bonito. Vamos pegar aqui agora, pessoal, o golem de ametista. Caraca, ele é bem pequeno, né? Eu não sei se ele vai ganhar, não, se eu não bem. O que é isso que ele fez? Ué, ele dormiu? Gente, ele bimiu. Tadinho, ele bimiu. Sério? Que você não faz nada? Ah, não. Ele tá dando dano sim. Caraca. Eu não entendi como ele tá dando. Ele reflete o dano, é isso? Ele deu bastante dano até, mas ele morreu, pessoal. Vamos agora pro golem fornalha. Que ele é muito da hora. Olha isso aqui. Que coisa linda. Tem no Moneycraft Earth, né? Se eu não me engano. Contra o coiso, né? O Enos. É, a animação dele é bem simples, né? Comparado aos outros e a modelagem também. É interessante, né? Eu achei que ele ia atirar fogo, alguma coisa. Mas, praticamente, ele só bate pra cima. E não dá tanto dano também não, hein? Enos, tu tem chance, viu, querido? Tu tem uma boa chance de vencer nesse golem de fornalha, hein? Olha a cura do Enos, cara. A cura do Enos é sensacional, né, velho? Vocês estão malucos? Apesar que esse golem tá dando 10 de dano, velho. Caraca. Caraca, 10 de dano é muito. 17 agora. 14. Meu Deus, 16. Esse golem aqui seria bom contra os parasitas, né? Ele não dá o mesmo dano. É, pessoal, mas eu acho que o Enos vai, hein? O Enos perdeu também do golem de fornalha. Vamos testar agora o último golem, que é o golem de diamante. Olha que coisa maravilhinda, né? Contra o nosso querido Enos. Eu acho que ele vai perder, pessoal. Ele é tipo o golem de nederita. Só que... Nossa, que da hora! Ele defende também, tá? Ele tem dois ataques, então. Caraca, que da hora! Ah, ele defende e ataca. Ele tem três ataques, então. Você tá louco, olha. Esse aí é o ataque principal, né, dele. Ih, o Enos vai se curar todo, golem. Caraca! Ele tá de all-hack, velho. Ele tá batendo de costas. Que isso? E ele bate com o escudo também. Caraca, ele tem quatro ataques, pessoal. Caraca, o Enos só tem dois ataques. É o soquinho e o raio laser, né? É, pessoal, mas não sei não. O Enos tá se curando de novo. Será? Ih, não vai ser não, pessoal. É, o Enos também não conseguiu vencer do golem de diamante. Mas, pessoal, vou finalizar essa batalha por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Velho, comentem aí se vocês querem ver esse golem mania nesse mod. Contra outros mods, tipo cataclis de mozes mobs. Eu acho que seria uma batalha bem da hora. Já que a animação e a textura dos golems são muito lindas. Eu vou ficando por aqui, pessoal. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e... E tchau! Tchau!